Bom, enquanto os políticos vivem na ilha da fantasia e do abuso, como eu disse sobre os deputados estaduais que anteontem, como até aqui, aumentaram a verba indenizatória que recebem 35%, a crise tem apertado o sapato de todo mundo, principalmente de nós, contribuintes trabalhadores. Olha só o que vem aí, funcionários de tribunais regionais do trabalho, de várias cidades do estado, fizeram hoje um protesto devido ao corte no orçamento imposto à justiça trabalhista e que vai afetar o andamento dos processos. Aqui em BH, a manifestação foi na região centro-sul. Na porta do foro trabalhista, no Barro Preto, juízes, advogados e servidores protestavam contra o corte. São 42% a menos na verba de custeio dos tribunais do trabalho do país em 2016, redução de 47 milhões de reais só para o TRT de Minas. O tribunal já teve que cortar a vigilância, demitir estagiários, demitir os funcionários terceirizados e agora providenciar a redução do horário. Para tentar equilibrar as contas, o TRT informou que houve demissão de 75% dos terceirizados, revisão de contratos de aluguéis e o fim de setores e até de trabalhos sociais mantidos pela instituição. Cortes que não foram suficientes. Uma portaria em vigor desde segunda-feira tenta economizar mais um milhão de reais. Até o fim do ano, o TRT Mineiro funcionará até às três da tarde e não mais até às seis. Prejuízo para o andamento dos processos. Menos andamento, menos gente trabalhando, o processo demora mais a tramitar, a decisão demora mais a sair, o trabalhador demora mais a ter o resultado da sua ação. E não é importante dizer que o prejuízo não é só do trabalhador, não. O prejuízo é para a empresa também, porque o seu passivo trabalhista vai sendo julgado para frente e vai crescendo financeiramente até o montante que a empresa perde o controle. Além disso, luzes apagadas, ar-condicionado desligado até o meio-dia e redução nas viagens, segundo o vice-presidente do tribunal. Nós precisamos economizar ainda 3 milhões e qualquer coisa, 3 milhões e meio aproximadamente, para que possamos atravessar esse deserto que é o ano de 2016.